Muito bem, irmãos, agora nós vamos entrar no nosso plano escatológico. Esse gráfico é realmente muito importante, porque ele está aqui na ordem cronológica dos acontecimentos. Vocês sabem, a escatologia não está revelada em ordem cronológica. Então a tarefa é nossa, o trabalho é nosso, de entender o plano escatológico de Deus, colocar isso em ordem para a gente compreender os acontecimentos que virão. Então, aqui a gente fala do Antigo Testamento, vem o Senhor Jesus, quando começa o Novo Testamento? Na morte de Jesus. Essa é a aliança do Novo Testamento no meu sangue. Então o Novo Testamento começa com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então até ali, tudo que Jesus falou, tudo que ele viveu, tudo que ele pregou é Antigo Testamento. Identificando isso, a gente já resolve 50% dos problemas teológicos. Sabendo que existem três grupos, judeus, gentios e igreja, a gente resolve os outros problemas teológicos, para a gente poder interpretar corretamente a escatologia. E aqui então nós temos a ascensão do Senhor, aí você tem o Pentecostes e começa o quê? O início da igreja. Efésios 2, 3 fala da igreja na sua parte, na posição que nós temos em Cristo Jesus, que éramos como gentios em relação a Israel, como Deus, sabe, parte através da morte de Jesus, o véu que separava o lugar santo dos santos dos santos, que separava os judeus dos gentios. Estão entendendo? Tudo isso é partido e o caminho para a presença de Deus, o acesso é direto em Jesus Cristo. que era feito, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava num lugar chamado santo dos santos, na festa do Yom Kippur, em que ele jejuava, todo mundo jejua, fazia sacrifício por ele, pela família, para depois fazer sacrifício pelo povo. Está certo? Então só para vocês entenderem isso. Ok, estamos aqui então nesse período, ou seja, o próximo evento escatológico aqui nesse gráfico, é justamente o arrebatamento. É o que vamos falar hoje. Amanhã à noite vamos falar sobre o período da tribulação. Enquanto na terra tem o período da tribulação, a igreja está passando pelo tribunal de Cristo, Bema, e as bodas do cordeiro. Depois nós temos a segunda vinda do Messias, em que ele vem julgar as nações que se levantaram contra Israel, aqui sob a liderança do anticristo. Na segunda vinda, ele estabelece o reino messiânico, de paz, equidade e justiça. Aí temos a nova Jerusalém, Satanás é preso aqui na segunda vinda, solto aqui no final do milênio, a última rebelião, e aí você tem o trono branco, o lago de fogo, novos céus e nova terra. Nós vamos chegar até aqui. Daqui para frente e aqui, esses acontecimentos, a gente pode combinar um outro congresso, hein, professor Leonis? Uma outra oportunidade, tá bom? Também podemos falar sobre o corpo glorificado, que não dá para entrar agora. Falar sobre as duas ressurreições que existem, que também não dá para falar agora, porque é muita informação. Então eu quero trabalhar esses pontos, que são principais para a gente começar. Arrebatamento, tribulação, segunda vinda e o milênio. Ok? Dito isso, fique em pé, abra sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Bom, vocês vão perceber que o primeiro e último versículo traz uma moldura, como uma moldura de quadro mesmo, e o conteúdo dentro. E essas duas frasezinhas, no começo e no final, elas são muito importantes para a gente entender o que o apóstolo Paulo estava fazendo ao esclarecer as dúvidas daquela igreja que ele fundou, teve um trabalho, aconselhou, e que estavam passando por uma perseguição vinda de Roma. não foi fácil. Você sabe da história de Nero, que botou fogo em Roma, colocou a culpa nos crentes, e assim por diante, e você tem toda uma galera que realmente era terrível. E aí, aqueles irmãos tinham questionamentos, nós estamos já na tribulação, porque o negócio está feio aqui. E aí ele escreve, respondendo, não, ainda não é. Então não se preocupe, é uma tribulação passageira, passageira, porque a tribulação e a grande tribulação, essa não é para a gente. Essa é para um outro grupo de pessoas que vamos ver amanhã. Está certo? Muito bem. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim as Sagradas Escrituras, 1ª Sessão de Censos 4, 13 até os 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa é a primeira parte da moldura. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Todos nós somos ignorantes acerca de alguma coisa, mas não podemos ser em relação a essa. Não podemos ter a falta de conhecimento sobre esse tema. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor, o Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vem a última parte da moldura, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não seja ignorante e console uns aos outros, porque o que vocês vão saber agora é suficiente para que você saiba que você está salvo e seguro. Poder sentar, meus queridos irmãos. Vamos lá. Eu tenho ministrado essas mensagens, esse curso, essas conferências já há muitos anos e em muitos lugares. E aí eu, aqui eu adotei um método que é o seguinte, eu faço as perguntas e eu mesmo respondo, mas vai ter perguntas no final, não se preocupe, porque eu achei melhor, pastor, para esclarecer os irmãos, tá bom? Mas antes das perguntas, vamos para exemplos da Bíblia de arrebatamento. Tem? Tem. Mas com pessoas individualmente. No micro, aquilo que Deus vai fazer, no macro, Ele já ilustrou. Por exemplo, eu quero definir com vocês o que é o arrebatamento, é o maior rápido da história, porque Ele vai fazer o quê? Vai arrebatar pessoas, Ele vai nos pegar e nos levar para a sua presença. A palavra harpazo, que é tirar de um lugar com força e rapidez e levar para o outro lugar, é a palavra que a gente tem como arrebatamento. Então, não é, por gentileza, o Senhor poderia me acompanhar? Não, não. Ele vai pegar e levar. É isso, é o arrebatamento, tá certo? Já aconteceu isso na Bíblia? Claro. Olha aqui. Enoque andou com Deus, Deus gostou da companhia, da caminhada, é bom andar com dois, o corpo fazer exercício com dois, o Senhor gostou do bate-papo, da caminhada com Enoque, que fez o quê? Levou ele. Ele não morreu, ele foi levado. Provavelmente, ele experimentou aquilo que nós vamos experimentar, porque carne e sangue não herdam o reino dos céus. Hã? Que é o corpo glorificado. Quem mais teve essa experiência? Elias. Enquanto Deus gostou de caminhar com Enoque, Deus falou para ele assim, Elias, para, você reclamou demais. E olha que Elias é o profeta top lá em Israel. O Eliseu fez dobrado o que ele fez, mas quem é mais famoso? O Elias. Ele é o profeta do fogo, os judeus gostam muito dele, eles sempre lembram de Elias nas festas judaicas. Aliás, Elias, na Páscoa, ele abre e anuncia a chegada do Messias. Aliás, eles abrem uma porta para que o Elias entre. E tem um cálice do Elias. Para vocês verem como é forte o pensamento do profeta Elias na comunidade judaica até hoje. Bom, Deus encerrou o ministério dele e falou, unja o tal rei, o Eliseu, e acabou o seu ministério. Deus fez o quê? Mandou uma carruagem de fogo, separou os dois e ele subiu num, redemoinho. Para a presença de Deus também. Certo? Bom, arrebatamento de pessoas que foram tiradas da terra e levadas para a presença do Senhor. Mas nós temos também o caso de Ló. E esse é um caso muito interessante. Porque Deus retirou Ló e era para a sua esposa ser salva também, mas ela olhou para trás e a gente pode visitá-la lá no Mar Morto. Tem umas estátuas de sal lá gigantes que eles deram o nome de esposa de Ló. Então está lá um memorial referente a isso. E é interessante, porque não acharam evidências arqueológicas de Sodoma e Gomorra. Vocês sabiam disso? Mas também desceu fogo e enxofre do céu. Você acha que sobrou alguma coisa, irmão? porque a região que eles estavam é a região atual do Mar Morto. Está bom? Então o Ló foi tirado antes de Deus derramar o juízo. Então ilustra muito bem o que é arrebatamento. Nós vamos ser tirados para não passarmos pelo juízo de Deus. Porque nós, em nós, por nós, o Senhor sofreu o juízo. Onde? Na cruz do Calvário. Está bom? Eu vou falar sobre isso também. Agora, aqui temos um outro exemplo de pessoas que foram tiradas de um lugar e levadas para outro. Felipe estava numa conferência evangelística ganhando muitas almas ali na região da Samaria e o Espírito Santo toma ele e leva ele para a região do deserto da Judéia indo em direção ao Sinai para atravessar para o continente africano porque ele era o primeiro ministro lá das finanças da rainha da Etiópia. Da rainha não, da Etiópia e ele está lendo o profeta Isaías na sua carruagem e vocês sabem da história. Foi tirado de um lugar e levado para outro. Vocês estão percebendo? E que não tem por favor por gentileza me acompanhe? O Espírito pega o Espírito leva. É isso. E por fim João. Aqui é um caso totalmente à parte porque para ele ver as coisas que ele tinha que ver e não morrer ele não viu em corpo ele viu em Espírito. E cá entre nós ele disse mais para a gente no Apocalipse o que não vai ter no céu do que o que vai ter. Por quê? Porque ele não tinha palavras para descrever o que tem. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o que Deus tem preparado não subiu a mente nem ao coração do homem. Ou seja é algo assim que nem o Steven Spielberg James Cameron e o o o o Lucas o quem fez lá o Star Wars como é o nome dele? Qual o nome dele? do do escritor do Star Wars? Cadê a cultura pop nessa igreja meus irmãos? Os jovens aí pelo menos? George Lucas George Lucas o que esse um Tolkien da vida um Martin que esse pessoal inventou pensou e criou mundos línguas idiomas sabe esse pessoal da ficção científica são todos amadores estão aprendendo ainda estão se esforçando estão melhorando é o que Deus tem preparado então ninguém vai ficar na nuvem tocando harpa tá bom? é outras coisas muito mais profundas muito mais tremendas das quais a gente precisa ter um corpo glorificado para poder usufruir esse aqui não aguentaria tá certo? bom, eu não sei se vocês sabem mas a última pesquisa do Albert Einstein era entender a eternidade porque ele colocou o mundo na era nuclear sabe essas coisas do espaço sideral foi através da teoria do Einstein do mundo da bomba atômica que destrói ou que constrói o que faz as tecnologias coisas desse tipo e outras mais que servem para o benefício do ser humano então ele vai trabalhar isso eu não sei se vocês lembram daquele que faleceu que ele teve um problema degenerativo o Stephen Hawking a tese de doutorado dele é que o mundo havia sido criado depois que ele teve esse problema e se rebelou contra Deus ele fez uma outra tese de que o mundo sempre existiu o tempo sempre existiu que não é verdade como é que começa Gênesis 1 no princípio criou Deus os céus e a terra segundo Gênesis 1 qual foi a primeira coisa que Deus criou? não não é os céus e a terra a primeira coisa é o princípio o princípio é uma medida de tempo a primeira coisa que Deus criou foi o tempo para que exista espaço profundidade largura e matéria precisa ter tempo precisa ter tempo a primeira coisa que Deus criou entenderam? para que a gente pudesse estar aqui com esse corpo matéria precisa ter tempo por isso que Deus é eterno e nós precisamos ter um corpo glorificado para viver o que? a eternidade com Deus em que nós vamos romper essa coisa do tempo espaço e matéria por isso que Jesus ressurreto ele podia atravessar paredes ele não estava mais limitado a matéria por isso que ele podia estar num lugar e de repente aparecer em outro lugar estão entendendo irmãos o que nós vamos experimentar no arrebatamento? um corpo glorificado não mais sujeito a limitação de tempo espaço espaço e matéria nós vamos para poder adentrar a eternidade é disso que nós estamos falando aqui tá bom? muito bem tem um detalhe que eu preciso dizer aqui para vocês que é justamente a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda a bíblia diz que no arrebatamento só os salvos verão e participarão lá em 1ª textão licença 415 tem o pronome nós quem é esse nós? que o apóstolo Paulo usou duas vezes nós os salvos que fazemos parte da dispensação da igreja nós veremos nós participaremos mas o que diz lá em Apocalipse 1,7 vamos lá falando sobre a segunda vinda olha que interessante Apocalipse capítulo 1 versículo 7 e aqui nós temos a diferença entre arrebatamento para a igreja e segunda vinda para Israel e as nações e olha só o que diz Apocalipse 1,7 vou ler para os irmãos e eis que vem com as nuvens e todo olho o verá até os mesmos que o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele sim, amém quem verá todos todas as tribos da terra até aqueles que os traspassaram lembra Romano vai dizer que Deus colocou o homem debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos os homens essa é a diferença de arrebatamento para a igreja sem sinal nós vamos ver isso não tem sinal é iminente enquanto que a segunda vinda tem vários sinais dos quais a gente está vendo nos nossos dias está certo mas tem uma questão aqui que eu acho que vale a pena que eu mencionei a gente ler vá comigo para volta lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9 olha que interessante o que diz aqui de volta para 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9 por que que nós não vamos passar pela tribulação nem no meio nem até o final não por que? por causa do que Jesus Cristo fez e de que nós usufruímos que é a salvação pela fé do seu sacrifício na cruz o que que diz 1 Tessalonicenses 5 9 porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo vá para mim comigo também lá para Romanos só para reforçar aqui mais um texto Romanos capítulo 5 também olha só deixa eu ler aqui com vocês olha o versículo 9 bom vocês sabem o capítulo capítulo 5 versículo 8 fala do amor de Cristo por nós na cruz que morreu por nós sendo nós ainda pecadores e olha só o que vem no versículo 9 logo muito mais agora tendo sido justificados pelo seu sangue seremos por ele o que? salvos do que? o que é a ira se não o juízo de Deus contra a humanidade e quando que Deus vai fazer isso? na tribulação num período de sete anos tá bom? dito isso a gente entende biblicamente porque não passaremos porque estamos em Cristo e porque isso é para aqueles que não estão em Cristo e a diferença entre segunda vinda e arrebatamento tá bom? muito bem agora eu tenho uma série de perguntas que eu quero responder com vocês quando será o arrebatamento? bom como eu disse para a segunda vinda tem vários sinais que nós vamos ver isso no domingo pela manhã eu não sei onde eu vou estar no domingo pela manhã mas é lá que nós vamos ver sobre os sinais da segunda vinda tá bom? então 1 Coríntios capítulo 15 que é o texto paralelo né? a primeira texta falou licença capítulo 4 olha só o que diz 1 Coríntios 15 capítulo 15 versículo 52 deixa eu dizer para vocês esse é o capítulo mais profundo da Bíblia tem coisas daqui que diz assim aquele será tudo em todos olha que negócio profundo demais isso e ele fala justamente desse corpo glorificado aqui é para mim um capítulo que é para ouvir para ler para estudar muitas vezes ainda não tive tempo necessário para pesquisar tudo o que eu gostaria para pensar em escrever alguma coisa sobre isso porque é muita informação mas é maravilhoso olha aí o versículo 52 olha o que ele diz no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados ele está fazendo uma referência aquela trombeta de primeiro aos tessalonicenses existe uma festa chamada festa das trombetas as trombetas serviam para juntar o arraial era um chamado de Deus para a liderança das tribos para estar na presença do Senhor até hoje na festa de Shofaroth na festa das trombetas o tocador do Shofar do chifre de carneiro se esconde na sinagoga e o povo que está lá ouve o som mas não vê quem está tocando meu professor de súmula judaica judeu nascido em Jerusalém que reconheceu Jesus ele tocava o Shofar lá nas nossas aulas onde ele era um dos pastores lá na Bessar Shalom era o Rabino Natan Anisca então é essa a ideia para que serve a trombeta para juntar o povo de Deus os seus separados os seus escolhidos para ajuntar aquele que vai ouvir será reunido tá bom então essa é a ideia aqui no momento não abrir e fechar de olhos porque nós fomos fazer algumas visitas hoje e os irmãos queridos estavam esperando a gente muito bem preparados diga-se de passagem porque eles sabiam a hora que a gente ia chegar lá né pastor não foi eles se prepararam mas o arrebatamento é iminente o que quer dizer isso que você deve estar sempre preparado como é que se faz isso crendo em Jesus vivendo uma vida santa trabalhando e produzindo galardões para que você possa adorá-lo lá no céu bom quem aqui já ouviu falar do pastor Jaime Rose levanta a mão poucos né pastor Leonis poucos ouviram falar do pastor Jaime Rose mas ele era um pregador eloquente o que que é um pregador eloquente ele falava mais alto do que eu ele andava no meio das pessoas colocava a mão no ombro das pessoas pregando e todo mundo ficava apreensivo porque ai que se ele veio mexer comigo esse era o pastor Jaime Rose uma mensagem maravilhosa assim o pastor Leonis acho que foi o que mais conheceu e ele então foi pregar sobre arrebatamento numa igreja metodista e nessa igreja metodista os púlpitos eram na ponta e tem aquela cerquinha com as florezinhas já foram igrejas assim já viram igrejas assim e o pastor Jaime Rose era tão empolgado irmão não precisava nem de microfone dava cada grito e falava uns amém e ai de repente ele tomando todo mundo a atenção de todo mundo ele falou assim pregando nesse texto Jesus pode voltar esse ano amém ou não e o povo amém Jesus pode voltar esse mês amém ou não amém para arrebatar a igreja Jesus pode voltar essa semana amém ou não todo mundo empolgado emocionado com ele ele olhou para cima bateu o pão e falou assim olha ele aí todo mundo fez o que? olhou para cima pastor Jaime Rose abaixou andou debaixo do cercadinho e foi para trás do púlpito um silêncio mortal na igreja ninguém queria olhar do lado vai que o fulano foi e eu fiquei de repente irmãos o pastor Jaime Rose pula do púlpito te peguei te peguei te peguei o pessoal respirou tudo aliviado primeiro e ai ele termina falando você está preparado? você está preparado ou você está brincando de crente? você está preparado ou você está brincando de igreja? você está preparado ou você está resistindo? e ele fez o apelo muitas pessoas se consagraram outras aceitaram a Cristo essas são as mensagens irmãos do fim dos tempos que a gente ouvia dele de outros há 30 anos atrás mas hoje sabe quem está falando de fim do mundo meus irmãos? são os cientistas não viram falar do Marcelo Geisler um judeu cientista de Harvard ele fez uma série sobre o fim do mundo lá no Fantástico hoje eu não assisto nem para criticar mas ele fez uma série lá assim e ele mostrando tem vários cientistas porque cada vez mais os cientistas estão vendo o que está nos céus sabe o James Webb ele está tirando foto da galáxia e estão vendo coisas que olha se desviar um cometazinho que é do tamanho não sei do que e cair na terra vai fazer um buraco do tamanho do Texas um cometazinho você sabe sair da rota e cair aqui na terra então eles estão vendo essas coisas estão sabendo que essas coisas podem simplesmente acontecer e aí bye bye planeta terra cientistas estão falando disso claro que tem aqueles que são influenciados por alguma motivação comercial tem que tomar cuidado mas tem muita gente séria dizendo olha realmente nós somos frágeis aqui nesse planeta e se não funcionasse como funciona nós não estaríamos aqui quem que fez isso tudo para funcionar direitinho Deus quem controla tudo isso Deus mas e quando começarem a cair as telas do céu nós sabemos o que é aliás cai entre nós os adolescentes aqui dessa igreja estão mais bem preparados para entender Daniel e Apocalipse do que os maiores teólogos de 200 anos atrás qualquer coisa que eu estou falando aqui você pode dar uma busca aqui e saber não precisa fazer astronomia meu filho mais novo ele tem cinco medalhas de ouro nas olimpíadas de astronomia brasileira ele entende ele gosta dessas coisas ele entende mas você não precisa só você dá uma busca e os maiores astrônomos do planeta estão escrevendo artigos e falando que está rodando aí em cima no espaço sideral tá bom então esse é o momento que a gente pode entender melhor as profecias bíblicas do que os maiores teólogos de 200 anos atrás porque tudo está acessível no clique só buscar é só dar uma busca tá bom irmãos só para a gente entender o contexto que nós estamos vivendo porém tem um outro assunto que eu preciso falar com vocês é como será o arrebatamento né volta lá para o primeiro texto salonicense capítulo 4 versículos 13 a 18 ele diz para a gente não ser ignorante a gente não pode ter não saber dessas coisas desconhecer essas coisas você pode desconhecer muitas outras coisas mas essa não e é por isso que nós estamos aqui certo e aí ele usa uma expressão muito interessante que é os que já dormem já dormem é um eufemismo para um crente que já morreu impressionante usa-se a expressão dormir no Senhor para diferenciar aqueles que morreram e não tem o texto diz como os demais que não tem esperança porque eles só vão ressuscitar para receber um corpo glorificado e passar a eternidade aonde? no lago de fogo e aí ele continua porque a condição de ser arrebatado está no versículo 14 se cremos que Jesus morreu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dormem Deus tornará trazer com ele eles vão ressuscitar e o versículo 15 diz ainda que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos que dormem porque eles vão ressuscitar primeiro depois nós que estivermos vivos seremos transformados esse nós aqui está falando da posição que os crentes têm em Cristo formando a igreja o corpo vivo do Senhor então o texto está muito claro aqui para a gente agora olha essa expressão para vivos para a vinda do Senhor em conversa com o pastor Leandro esse é um termo que a gente tem que entender não a etimologia da palavra mas o uso da palavra porque tanto o Senhor usa a vinda do Senhor se referindo ao arrebatamento da igreja como ele usa no texto bíblico a mesma expressão se referindo para a segunda vinda então quando que nós sabemos que uma coisa significa arrebatamento e a outra significa a segunda vinda é aquilo que todos que fizeram um bom seminário aprender o contexto é o uso da palavra a palavra pode ser a mesma mas se ela está em outro contexto ela vai significar outra coisa então em que contexto essa palavra está sendo usada aqui está sendo usada no contexto do arrebatamento mas essa palavra vinda do Senhor pode ser usada no contexto da segunda vinda de Jesus eu sei que isso dá um trabalho mas eu não estou aqui para facilitar a vida de ninguém só dá o caminho das pedras então você vai sempre perguntar quando você lê essa expressão para quem está sendo dito isso para Israel para as nações ou para a igreja se for para a igreja arrebatamento se for para Israel se for para as nações segunda vinda é isso aí irmãos bom trabalho para vocês na sua leitura bíblica daqui em diante lembra que nós falamos dos três grupos judeus gentios e a igreja tem um outro grupo aqui vai lá comigo para o evangelho de João capítulo 3 versículos 18 palavras de Jesus evangelho de João capítulo 3 versículos 18 está lá bem próximo de João 3 16 não é isso? mas o que diz João 3 18 eu vou ler aqui para os irmãos diz assim quem crê nele não é condenado mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus existem dois grupos no período que nós chamamos dispensação da igreja os que creem e os que não creem os que creem participarão do arrebatamento e os que não creem passarão pela tribulação a tribulação é o juízo de Deus mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu vou repetir amanhã o juízo de Deus não é contra o homem o juízo de Deus é a favor do homem qual é o propósito do juízo de Deus? arrependimento promover arrependimento eu lembro eu lembro irmãos quando a minha mãe me batia porque eu fazia alguma coisa errada e ela falava assim para mim dói mais em mim do que em você eu nunca acreditei nesse negócio até que até que eu fui pai e tive que corrigir os meus filhos vocês estão entendendo? ou seja você tem que estar na situação para você entender é isso irmãos Deus está nos corrigindo porque ele nos ama ele quer que façamos parte da sua santidade e ele vai julgar os incrédulos para que eles se arrependam o C.S. Lewis tem uma frase muito interessante ele diz que o sofrimento é o alto falante que Deus usa para falar o coração dos homens é verdade ou não é? quantos aqui vieram por amor a Jesus quantos vieram pela dor é só você parar e pensar certo? bom onde será o arrebatamento? isso aqui é muito interessante o que diz lá o versículo 17 volta lá comigo primeiro texto da licença depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles da onde? nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares bom vocês sabem que Deus em relação a Israel é uma relação matrimonial esposo e mulher Deus casou com Israel espiritualmente aonde? no Sinai quando Israel peca Deus acusa como Oséias foi levantado de eles serem adúlteros uma adúltera certo? mas Ele está lá sempre esperando ela se arrepender e restaurar um relacionamento espiritual na figura de marido e mulher e Jesus e a igreja qual é a figura? noivo e nós somos a noiva não casamos ainda quando vamos casar? no arrebatamento agora como que era o casamento na época bíblica? muito legal nós repetimos em miniatura na igreja como que era o casamento os pais tinham seus filhos e faziam casamento arranjado o seu Jacó tinha uma fazenda o seu José tinha o gado um tinha uma filha o outro tinha um filho aí eles pensavam o que? vamos casar eles e aí aumenta a fazenda com o gado pegaram a ideia? tudo entra na tribo não era assim? ok? aí espera os meninos crescerem fazem uma aliança de casamento o rapaz começa a trabalhar e manda dinheiro para a noiva fazer o enxoval nós somos mais espertos que eles a gente faz chá da noiva e faz um negócio do noivo que é o ferramenta lá para dar presente para o casalzinho a gente escolhe um monte de padrinho para dar presente bom entenderam? mas na época bíblica era o noivo trabalhando e mandando dinheiro para a noiva fazer o que? o enxoval aí chega a hora do casamento o pai da noiva manda os amigos do noivo ir lá para a casa da noiva para quê? vai, vocês nunca assistiram na sessão da tarde noiva em fuga? com a Julia Roberts que nunca chegava no altar não assistiu? então eu vou dizer para você o amigo do noivo ia para a casa da noiva para ter certeza que a noiva ia chegar onde? no altar o noivo saia da casa dele no mesmo horário que a noiva saia da casa dela toda enfeitada com as joias da família por isso que tem nos filmes a avó dando o anel para a neta que vai casar daí que a gente tira e aí então todo mundo sai pulando festejando durante o dia porque não tinha energia elétrica imagina todo mundo perfumado sai pulando debaixo do sol uma caminhada até o meio do caminho para depois ir para a casa do noivo o que acontece? tem as floristas que vão jogando as flores no meio do caminho olha que bonitinho todo mundo chega para a festa com o mesmo perfume francês entenderam porque tem florista? porque o noivo fica aqui na frente esperando para depois ele vir para o altar de onde que o povo tirou isso? do casamento da época bíblica do oriente médio dos judeus que fazem assim então é isso daí quem que é o amigo do noivo que vai buscar a noiva biblicamente falando que garante que nós igreja vamos chegar lá no céu o Espírito Santo o selo da promessa selo mesmo sabe a cartinha que você põe o selozinho e o negócio vai chegar lá no destino porque tem um selozinho porque aquele selo representa o que irmãos? o estado o país o reino o governo o poder o Espírito Santo é a garantia de que nós vamos chegar no céu mas nós vamos nos encontrar com Jesus aonde? no meio do caminho onde é a casa do noivo Jesus? no céu onde é a casa da noiva? igreja na terra onde é o meio do caminho? nos ares entre as nuvens é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala do arrebatamento que é esse encontro da noiva com o noivo e aí então eu quero terminar respondendo essa pergunta qual é o propósito do arrebatamento? vá lá Jesus disse isso o versículo 17 ele fala aqui mas eu acho que é bem interessante ouvir as palavras de Jesus evangelho de João capítulo 14 vamos ler aqui os versículos 1 e 4 agora sim nós temos todo o contexto do que diz respeito ao arrebatamento da igreja que é o encontro da noiva com o noivo no meio do caminho ele vai levar a noiva para a sua casa e aí vocês sabem quanto tempo era o casamento na época bíblica? sete dias lembra do sanção? lá para o terceiro dia ele já estava meio boring a coisa estava meio chata lá ele começou a fazer enigma brincar com com o pessoal e aí depois ele né a mulher ficou insistindo para ele revelar o segredo lembra disso? sete dias imagina os casamentos hoje é um dia para casar e um ano para pagar imagina um casamento de sete dias quanto que não custava o negócio certo? mas qual é o propósito? João 14 de 1 a 4 não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou lhe teria dito vou preparar-vos lugar lembra? o noivo manda o dinheiro para o enxoval e ele tem que providenciar o que? além da roupa do enxoval casa porque quem casa quer? casa mas ainda bem que bíblicamente casa era um lugar para você fechar as portas e dormir era mais simples né? e todo mundo tinha terreno das tribos casava tudo pertinho o povo ficava perto lá mesmo entenderam? era assim por isso que Jesus disse o que? vou para que? na casa e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho aí tem Tomé Tomé é ótimo né? se não fosse ele a gente não saberia algumas coisas das verdades bíblicas mas o que o senhor está fazendo hoje? preparando lugar deve ser coisa muito boa irmão porque já tem quase dois mil anos deve ser as mansões que está lá no apocalipse né? com ruas de ouro mas quando ele terminar o que o texto diz? ele virá para nos buscar isso é o arrebatamento amém? é o arrebatamento que é o arrebatamento que é o arrebatamento